Vivendo de fruta na Tailândia, segundo dia. Voltando das compras, né? Um durião aberto, um durião fechado... Uma parte de um durião aberto. Aí, voltando das compras, né? Banana, durião e um pedaço de um durião aberto só pra comer agora. E olha aí, tem bastante banana aqui, né? Três caixas de banana bem maduras. Aí eu passei pelo mercado ali e as senhorinhas perguntaram... Pros macacos? For monkeys? Eu, não, não. Pra mim, eu sou o macaco. Eu sou o crudívoro, o que eu falei pra elas. Aí, passei de novo num lugar, eu fui começar a gravar isso e o cara... Pros macacos? Não, não, pra mim. Chega a ser engraçado, né? Porque as pessoas veem uma quantidade normal de fruta e uma fruta um pouco mais madura e acham que é pra macaco, né? Quando, tipo assim... Somos, de certa forma, primatas, né? Primatas diferentes, mas, ainda assim, primatas. Feitos pra, primariamente, comer frutas. Então, isso é comida, na verdade. Vivendo de fruta na Tailândia, segundo dia. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça e um dos meus maiores sonhos era vir pra Tailândia. Porque há 17 anos eu vivo de comida crua, primariamente fruta. E a Tailândia, literalmente, esses países próximos como Malásia, etc., Filipinas, Indonésia, são países maravilhosos pra fruta porque tem algumas das melhores frutas do mundo. Como duas dessas frutas que eu vou te apresentar hoje. O espinhoso durião, que significa, literalmente, fruta espinhosa. E o sempedak, uma jaca rara, que esses vão ser meu almoço hoje. Mas, se liga aí que eu vou te contar um pouquinho sobre a Tailândia e a minha viagem pra cá. Como eu falei, eu tô em Phi Phi Island no momento. Ou seja, uma ilha perto de Phuket, na região sul da Tailândia, né? Porque é como se fosse uma região dos lagos, assim, pros cariocas, né? Uma região de praias bem turística. Tem muito russo, tem realmente muito europeu por aqui, muito de todas as nacionalidades. Provavelmente por causa do preço da hospedagem. Eu tava olhando o preço de hospedagem Krab, dois dias, 150 reais no Airbnb. E locais bons, assim. Não é, obviamente, um hotel cinco estrelas, mas, obviamente, é bem barato. E eu vim pra Phi Phi Island pra curtir um pouco. Tem a Praia do Macaco, aqui realmente é muito famoso. Antes de ontem eu fiz o passeio do James Bond Island, né? A ilha do James Bond, que realmente foi um local fenomenal também. Muito lindo, é impressionante o passeio. E agora em Phi Phi Island eu vou explorar um pouco a ilha e depois conto pra vocês. Esse é o meu queridinho Sempedak. É uma jaca asiática muito, muito gostosa e muito peculiar, porque olha como você consegue abrir ela. Diferente da jaca que dá muito trabalho pra abrir, o Sempedak você abre assim ó, rasgando ele na mão mesmo. E você consegue até mesmo ficar com ele todo pendurado. É muito engraçado, mas você vai ver. Servidos? É uma jaca com gosto de caramelo mais doce e mais prazerosa, menos enjoativa. Aqui ó. Você vai tirando... Olha isso. Olha que linda. E esse vai ser uma parte do meu almoço de hoje. Sempedak. Eu paguei 25 Bakt ou 27 Bakt o quilo, que é mais ou menos uns 3 reais, 3,5 reais. Então ela sai bem barata. Mas aqui deve ter um quilinho, né? Deve ter sido 3, 4 reais. Fenomenal. Fruta que deveria estar sendo plantada no Brasil. Ou seja, é um Arthur Carpus, é da família da jaca. Então pegaria muito fácil no Brasil. Mas infelizmente as pessoas querem comer comida inicializada, proteína animal e um monte de outras besteiras, comida cozida. Mas não querem comer o que é de mais saudável que a natureza prover. Fruta e o alimento mais gostoso fornecido por Deus. Quebrando meu jejum. Agora é o meio dia. Voltando ao assunto, né? Almocei meio Sempedak, mas ainda tem mais jaca. Tem vários outros frutos que eu vou ter que almoçar. Mas eu não aguentei de não comer o Sempedak. Estou muito feliz de ouvir falar muito da fruta. Realmente é mais gostosa que a jaca. Estou plantando lá em casa, com certeza. Já tinha plantado, vou plantar mais. Mas eu estou gostando muito da Tailândia por vários fatores. Primeiro é, é muito seguro. Impressionantemente, apesar de ser um país evidentemente mais pobre. Até mesmo do que o Brasil. Um país de terceiro mundo. Eles são muito simples realmente. Devido a religião, devido a integridade, devido a crenças. Eles realmente não roubam. Quer dizer que não acontece assalto? Eu ouvi falar que realmente acontece de vez em nunca. Mas a incidência é muito menor do que no Brasil. Não sei se vocês viram, mas eu estive no Reino Unido também. E agora vim para a Tailândia. Amei o Reino Unido. Fui muito bem recebido. Tudo lá foi perfeito. Mas realmente, clima tropical é nosso clima original. É nosso clima perfeito. Eu me sinto muito melhor fora da cidade grande. Vendo a natureza. Aqui na Tailândia, a natureza é para tudo quanto é lado. Pelo menos em Phuket e Phi Aslan. Foram as duas cidades que eu fui agora. Bangkok realmente era uma cidade grande. Passei muito rapidamente. Só para pegar um durião e dormir. Porque o voo chegou de madrugada. É uma viagem muito longa até a Tailândia. São quase um dia de viagem. A passagem é cara, mas aqui é tudo muito barato. Tudo muito barato não. Preço do Brasil ou mais barato que no Brasil. Dependendo do que a gente estiver falando. Quando a gente está falando realmente de durião, é mais caro sim. A Tailândia tem locais mais baratos, como a Malásia. Eu estou querendo realmente ir para a Malásia. Para Konakulabu, em Saba. É realmente um local que tem muitas frutas mais raras ainda do que a Tailândia. Várias variedades de duriões diferentes. Marangue, que é um outro tipo de jaca também. Tem mais sem pedaque. Vai ter outras coisas lá. Eu estou super louco para ir para lá, mas não sei se eu vou fazer nessa viagem. Só são três semanas aqui na Tailândia. Mas eu queria muito comer durião do pé e ter essa experiência. Porque dizem que consegue ficar mais gostoso ainda quando é madurado na árvore. Mas então, no geral, eu estou achando a Tailândia muito segura, barata. Os tailandeses super receptivos, super carinhosos. Realmente não falam inglês. Isso é a primeira barreira que eu vi aqui. Que em todo o país que eu ia sempre tinha muita gente falando inglês. É difícil a comunicação às vezes com os tailandeses. Porque eles não entendem nada de inglês mesmo. É uma língua muito diferente. Mas no geral, isso a gente está literalmente perdendo. Até mesmo no Brasil, que é um país tropical, um país tão natureza. Mas ainda assim, a gente está perdendo. Eu cheguei aqui em Fifi Asland. Tem McDonald's e Burger King na James Bond Asland. Por exemplo, eu vi restaurantes com muita fritura. Sem saneamento básico na ilha que a gente parou. Então, infelizmente, o ser humano está esquecendo a sua raiz. Que é, literalmente, conviver com as árvores frutíferas. E adorar elas, respeitar elas, cuidar do nosso meio ambiente. Para destruir tudo, fritar tudo e comer comida industrializada à torta direita. Isso é muito triste, realmente. Chegar aqui numa ilha no meio do oceano, distante de tudo. E já ter fast food e muita comida industrializada. Infelizmente, é triste, mas é a realidade. Se a gente realmente não mudar, se vocês não viram o documentário Blue Zones na Netflix. Eu já fiz alguns vídeos sobre as Blue Zones aqui, as zonas azuis. É muito interessante. Todas essas zonas azuis, que eram as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. Porque viviam de forma natural e comiam muita planta. Estão, literalmente, sendo introduzidos a comida industrializada. Essas cadeias de fast food. E perdendo essa saúde e essa longevidade. Okinau, hoje em dia, é um dos maiores índices de obesidade do Japão. Onde que era a melhor saúde lá, agora já está virando a pior. Então, isso é muito importante, pessoal. A gente entender que a gente tem que preservar o que tem enquanto é tempo. E é isso que eu estou vendo aqui na Tailândia. É um local muito bonito. É muito legal. É fenomenal para fruta. Já quero voltar. Quero levar semente para casa, mas é proibido, infelizmente. Mas, ainda assim, a mensagem que eu acho que eu levo desse vídeo é a gente tinha que estar tendo essa disponibilidade de frutas ricas em nutrientes que protegem de todo tipo de doença crônica. Poderiam mudar o investimento na saúde. Por exemplo, os Estados Unidos investem 4 trilhões ao ano ou 3 trilhões ao ano em cuidados à saúde, que eles chamam de health care. Mas, no final das contas, o que acontece? Nada volta realmente para o povo. Porque eles subsidiam a comida industrializada e a agropecuária e a proteína animal. E não subsidiam devidamente as frutas, os vegetais, a produção do que é saudável. E aí, o povo fica doente e gasta o resto dos impostos do povo para tratar doenças em hospitais e pagar mais médicos, remédios e toda a indústria farmacêutica que a gente sabe que não é a solução. A solução, realmente, era ter uma fruticultura, uma horticultura, um subsídio governamental para plantio de árvores em tudo quanto é canto. Nos Estados Unidos, já que não dá para ter durião, planta outras coisas. Mas em Miami já dá, por exemplo. Então, se a gente conseguisse fazer os políticos entenderem que saúde é produzida por vida saudável, se eles investirem muito pouco em subsidiar frutos e vegetais, a população ia ser muito mais saudável. A gente não estaria vendo esses índices de doenças, de mortes. Tudo seria muito mais feliz, tudo seria muito mais produtivo. Mas, infelizmente, como eu vejo aqui na Tailândia, estou amando a viagem. Mas vê mais coisas aqui. Eu estou comendo pinhas exóticas, sem pedaques, durião. São três variedades de durião que a gente já provou até agora. Pumanyang, kanyal e mongtong. Mas dizem que a melhor variedade é musangkin, que eu já provei e postei aqui no canal congelado. Clica aqui nos cards e na descrição, você vai ver no vídeo aqui. Eu já provei o musangkin congelado. Mas quero provar outros, que tem durião vermelho, blackthorn e por aí vai. Ainda não provei. Mas é rambutã, é longã, longona, longon, longana. É tantas variedades de frutas e é tão legal. É um crime ver que, realmente, até mesmo os tailandeses, ainda sendo um país tão rural, um país mais simples, já estão perdendo essa essência, assim como o Brasil e assim como o mundo inteiro. Realmente, conservar o planeta ao comer mais frutos e vegetais, é, ao meu ver, o caminho para a sustentabilidade. Porque quando a gente compra fruta e vegetal, a gente manda mensagem para o fazendeiro plantar mais fruta e vegetal e aí a cadeia faz girar. O que a gente compra mais, a gente vê mais no mercado. Então, se você comprar carne, fazer churrasco, todas aquelas coisas que precisam para churrasco, você vai ver mais daquilo e por aí vai. Então, qual é o futuro que você quer ver no mundo? Eu acho que o meu futuro é esse daqui. Seres humanos alegres, felizes, saudáveis, nos trópicos, prosperando e comendo, literalmente, a comida que Deus fez para nós. A comida do Éden, essas frutas maravilhosas que, literalmente, fazem não só nosso coração e nossa mente felizes, mas também o planeta inteiro e a vida e a própria criação em si. Porque Deus é fruta, Deus é a natureza, Deus é o ser humano, Deus é os animais e se a gente não viver em harmonia com o todo, a gente vai destruir tudo. Então, Tailândia, estou muito feliz de ter vindo. Já era um sonho há muito tempo. Próximo sonho conquistado agora. Realmente, o próximo sonho a bater é um milhão aqui no canal. Se você está disposto a me ajudar a obter esse sonho, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, manda isso para todo mundo. Me ajuda a chegar a um milhão, porque quanto mais você me ajuda, mais você se ajuda e mais você ajuda o mundo. Porque essa mensagem, realmente, eu dediquei minha vida para isso. Dedico minha vida para isso e vou continuar dedicando, porque é a coisa que mais me toca, me faz até chorar só de falar. Você quer me ajudar como funcionista clínico? Fica ligado, o Dieta Antidiabetes está para sair, mostrando que fruta não é a causa da diabetes. Você pode já comprar diretamente na nossa loja. O site saúdefrugal.com.br está aqui embaixo. E assiste os outros vídeos da Tailândia que eu estou postando, assiste, corre lá no Insta e no TicTic, que eu também estou postando muito nas outras redes sociais. Querendo me ajudar como funcionista clínico, você já pode começar a se educando só pelas redes sociais gratuitamente e começando a adequar alguns fatores do seu estilo de vida. Mas eu atendo online, presencial, até mesmo quando eu estou viajando. Tenho nossos dez livros já publicados e leio o Dieta Antidiabetes, que está fenomenal. E sim, sim, eu já perdi um pouco de peso vivendo primariamente de fruta. Pouco vegetal, ainda mais aqui na ilha. Eu não achei vegetal ainda. Treinando todo santo dia, muito calor. Comendo mais fruta do que vegetal, que eu gosto de comer bastante vegetal. Realmente, eu estou com 67, meu peso usual é 69. Mas eu me sinto maravilhosamente bem. E não só leio nossos dez livros já publicados, mas vem para um retiro conosco sempre janeiro e julho. Prometo que você vai se impressionar, vai conseguir auxiliar você numa mudança de estilo de vida drasticamente. E ainda tenho seis cursos online para você mudar de vida completamente. Ou seja, você aprender comigo pessoalmente, através de aula, atrás de aula, atrás de aula. São horas e horas de vídeo, seja prática culinária, seja didática científica, para você melhorar a sua saúde. E você, comenta aqui embaixo, você gostaria de vir para a Tailândia? Gostaria de provar essas frutas? Concorda comigo que deveriam ter essas frutas no Brasil, mas não tem, porque as pessoas querem comer comida inicializada? Poderia ser barato e acessível isso para todo mundo no mundo, que são literalmente remédios em forma de alimentos, que é a natureza que Deus criou e ninguém percebe isso? Então, comenta aqui embaixo, não se esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, mais Tailândia ou talvez Malásia. Comenta aqui se você quer ver coisas na Malásia. Tchau. 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 Tchau.